Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem a notícia de que, aliás, entre ontem e hoje cedo, a notícia de que o principal general lá do Kadyrov, o Adan Delinhanov, teria morrido ou se ferido gravemente num ataque ucraniano em algum lugar aqui perto de Berdyansk. Pode ser naquele ataque em Primorsk, que morreu um outro general também, pode ser em outro ataque ali em Berdyansk. E, aliás, a gente teve mais informação de um outro general que também morreu naquele ataque de Primorsk. Olha que coisa, estão começando a surgir as informações aqui, realmente o que os ucranianos atingiram ali foi um alto comando do exército russo, tinha um monte de gente importante ali. Os Kadyrovitas estão super chateados, o tal do Adan lá era realmente muito importante, era o irmão do Kadyrov. O Kadyrov chegou hoje a fazer um apelo à Ucrânia, pedindo que o serviço secreto fale onde mataram o Adan, porque ele não consegue achar o corpo, o ele ferido, o general dele ferido. Enfim, situação bastante complicada. Também aqui em Criminar, parece que os ucranianos atingiram, a gente falou alguns dias atrás que os ucranianos tinham atingido o Criminar, e parece que também atingiram um grupamento de tropas significativo, muitos mortos lá entre os russos na direção de Criminar. Aliás, o que tem de informação hoje sobre tropas russas atingidas pela artilharia ucraniana ou por foguetes ucranianos, realmente é muito grande a quantidade de gente. Os russos fizeram mais um ataque criminoso ontem, principalmente aqui na cidade de Odessa, com mísseis cálibre e conseguiram atingir alguns prédios, causar muitos danos lá, infelizmente, em Odessa. Triste, coisa civil, não atingiram nada militar, nenhuma entidade de militar, só prédios civis. É aquele negócio, é a vingança mesquinha dos russos. Eles perdem na linha de frente, perdem no campo militar e acabam atingindo civis para se vingar. Na linha de frente, mais uma vez, não houve grandes alterações aqui na contra-ofensiva ucraniana. Macarívica, ontem, os russos fizeram de tudo para tentar retomar Macarívica, não conseguiram. Hoje, continuam tentando. Não vão conseguir também, mas continuam tentando aqui. O que mostra que duas coisas. Primeiro, que é uma cidade importante para eles. E segundo, para os ucranianos isso é ótimo, porque eles estão dizimando os russos nessa região. Porque, você sabe, é sempre muito mais fácil defender do que atacar. Enquanto os russos estão tentando retomar Macarívica aqui, os ucranianos vão reduzindo a quantidade de reservas russas aqui na região. Os ucranianos também estão atingindo Rivnopil aqui. É uma zona cinza nesse momento, embora que apareça ainda como dominada pelos russos. Já é uma zona cinza Rivnopil. Parece que já trocou de lado várias vezes aqui. O Putin ontem deu uma declaração, deu uma entrevista para jornalistas, em que pareceu meio descolado da realidade. Falando um monte de coisas, mais um monte de ameaças. Dizendo que a Ucrânia perdeu 25% da força dela nessa contra-ofensiva. Das duas, uma. Ou o Putin está muito iludido do que está acontecendo, ou então o exército russo continua passando para ele informações bastante deturpadas. O discurso do Putin foi tão fora da realidade que até o Igor Strelkov criticou o Putin pelo discurso dele, dizendo que deu a impressão de que a Rússia está invadindo a Ucrânia por despeito. Que a Rússia tentou entrar no OTAN, não conseguiu, a Ucrânia iria conseguir, então agora vamos invadir a Ucrânia. E finalmente o Lula falou mais besteira sobre a guerra na Ucrânia. Quem imaginaria isso, né? Quem imaginaria que eleger um corrupto, ladrão, socialista, idiota, ia resultar em a gente passar vergonha tantas vezes no campo internacional da diplomacia? O Lula falou novamente sobre não que não pode, que a Ucrânia não pode querer ganhar tudo, como assim? Que a Europa tem que parar de mandar armas para a Ucrânia e coisa e tal? Um absurdo isso. Vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Hacker Acap, Economia do War Thunder, melhor que a do Brasil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, a nossa vaquinha continua a estar aqui no Bitcoin. Como eu falei para vocês, a gente já arrecadou 32 mil dólares para mandá-la para a Ucrânia. Já estou mandando isso lá para o Alex Silva. E aqui estamos perto de fazer 200% só na parte em Bitcoin. Vocês lembram? Eu tinha falado para vocês que eu iria transformar o dinheiro todo em Bitcoin, botar aqui para ficar tudo num lugar só. Mas eu acho que isso vai dar muito trabalho. É melhor passar esse dinheiro direto lá para o Alex Silva, dar mais agilidade ao processo. De qualquer forma, aqui tem 10 mil dólares, o do dinheiro vivo tem 22 mil dólares. Como em dinheiro o pessoal não pode mais doar, vai ficar estacionado nisso. Aqui, na parte de Bitcoin, pode crescer ainda mais um pouquinho. Já chegou a 200%, pode chegar mais um pouquinho até o final do mês. Se você não doou ainda, eu agradeço a todo mundo que já doou, se você não doou ainda, tem o link na descrição desse vídeo. E tem o vídeo explicando, se você quiser, como comprar Bitcoins para poder doar aqui na nossa vaquinha em Bitcoins. Aqui vai ficar funcionando até o final do mês. Bom, uma informação que chocou todo mundo hoje cedo é justamente o Kadirov, que é o líder checheno ali. Ela caiu do Putin, ou seja, o Putin fez um acordo nas guerras da Chechênia. O Putin só conseguiu ganhar a guerra da Chechênia porque justamente fez um acordo com o pai do Kadirov, em que o pai do Kadirov, que era um dos grupos que lutava pela independência da Chechênia, mudou de lado e passou a apoiar o Putin. E aí eles conseguiram ganhar a guerra da Chechênia, uma história muito triste de traição lá. Enfim, o Kadirov mandou para essa guerra o general dele, o principal general dele, que é o Adan Delinhanov. E parece que ele não está conseguindo falar com ele de forma alguma. Eu peço a inteligência ucraniana para me dar a informação onde exatamente as posições foram atingidas, de forma que eu consiga encontrar meu querido irmão. Eu prometo uma recompensa generosa e peço a sua ajuda e coisa e tal. Enfim, isso daqui é o último desdobramento de uma história que já vem sendo contada há algum tempo. Vocês lembram, aqui eu acho que tem a explicação, está aqui o Delinhanov, que é o principal general do Kadirov. Na verdade, ele é o vice-primeiro-ministro da Chechênia, ou seja, seria o segundo em comando da Chechênia. Depois do Kadirov, ele é o segundo em comando. E ele está comandando as forças da Chechênia nessa guerra, dos kadirovitas. E segundo um jornalista ucraniano, ele foi morto naquele ataque lá em Primorsk. A gente falou sobre esse ataque em Primorsk. Ontem, Primorsk, essa cidadezinha aqui, próximo a Berdyansk, e que teria havido um grupo, um quartel general mesmo, tinha vários generais, alto comando do exército russo ali, muitos generais, muito comando. E a gente falou ontem que morreu um general da 35ª Corpo do Exército Russo. E aparentemente, esse cara estava aqui também, e ele também teria morrido. Agora, tem gente dizendo que foi outra coisa aqui, porque teve uma segunda explosão também, ou seja, os ucranianos atingiram outro lugar ali também. Então, pode ser que eles tinham informação de dois conjuntos diferentes de altos comandos ali na região, e atingiram os dois na mesma data, né? Bom, aqui também fala que tem um outro general também que foi morto também. Esse cara aqui é o general Vladimir Butenko. Ele parece que ele foi ferido mortalmente enquanto ele estava lá na Ucrânia. Estão dizendo que foi no mesmo lugar, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que já saiu uma reportagem sobre ele numa revista ali na região de Rostov. Ele era dessa região de Rostov, dizendo que ele está mortalmente ferido, né? Ou seja, está morto, né? Não vai sobreviver. Ou seja, mais um general que teria morrido nisso aí. Agora, você vê, né? A gente falou isso ontem, né? Eu falei, matamos o general, o major general lá, o general três estrelas ali do corpo do exército russo, mas tinha muito mais gente, muito mais oficiais, muito mais gente naquela região. Então, parece que foi um grupamento grande de gente. Ainda vamos ficar sabendo de outros nomes à medida que o tempo for passando, né? Agora, essa história aqui, aqui essa thread do P-Style One, mostra essa história passo a passo, né? Então, primeiro, falaram que, olha só, ele tinha morrido, né? Um repórter ucraniano falou que ele teria morrido num ataque em Primorsk. Aí, depois, um jornal russo, um blogger militar russo, deu a notícia de que, olha só, o Adan Delinhanov está ferido, mas está vivo, né? Haviam rumores de que ele teria morrido e coisa e tal. Não, ele está vivo, está só ferido. Só que, depois disso, que veio aquela mensagem do Kadirov, dizendo que não consegue entrar em contato com ele e coisa e tal, pedindo ajuda do Budanov. Ou seja, muito provavelmente, essa mídia russa aqui, como é tradicional de toda mídia russa, está mentindo, né? E esse cara aqui também foi um que falou que o general não tinha morrido. Quando teve aquela morte daquele general que a gente anunciou ontem, eles tinham falado que ele não tinha morrido. Depois, ficamos sabendo que sim, tinha morrido, né? Estavam desmentindo por besteira, né? Agora, o mais curioso é isso daí, né? Aqui, as fontes ucranianas insistem que ele foi morto num ataque de Storm Shadow próximo de Berdyansk. Ou seja, é aquele ataque aqui em Primorsk mesmo, né? E aqui também, um outro comandante do grupo Armato, que é o grupo dos Kadirovitas, disse que também não está conseguindo falar com ele, não encontra o Delin Hanove, não conseguiu encontrar. Então, enfim, o cara sumiu. Está morto, né? Estão custando a entender isso daí. Mas agora, aqui que vem a grande reviravolta dessa história, né? Aqui, eu vou te falar um negócio, eu estou achando que a gente está vivendo uma história que é muito mais complexa e intrincada do que qualquer livro ou qualquer obra de ficção científica e coisa e tal. Olha essa história. Lembra desse cara aqui? Esse cara aqui era um coronel, um tenente coronel, humilhado pelo Prigogim lá perto de Barmut. Vocês lembram disso? O Prigogim disse que eles estavam saindo com as tropas de Barmut e daí estavam tirando minas porque o exército russo tinha colocado minas no caminho deles saírem. E aí, esse tenente coronel estaria bêbado e atirou no pessoal do grupo Wagner. E aí, o pessoal do grupo Wagner prendeu esse tenente coronel e ficou preso alguns dias e coisa e tal. E ele chegou a pedir desculpa e não sei o que lá. Estava preso com arma apontada para ele. O cara pede desculpa, né? Fazer o quê, né? Pois bem, o grupo Wagner liberou esse cara depois. E agora, o que esse cara está falando aqui é que, olha só, que houve um acordo entre o grupo Wagner e o exército ucraniano em que, em troca de entregar Barmut, os ucranianos entregarem o resto de Barmut, o grupo Wagner está fornecendo as informações sobre todos os centros de controle e comando do exército russo lá na Ucrânia. Vocês lembram que tinha essa história, que essa história circulou há um tempo atrás, na época em que Barmut ainda estava tomada pelos ucranianos, né? E que o grupo Wagner estava perdendo muita gente. O grupo Wagner ia acabar ali. Os ucranianos não estavam deixando o grupo Wagner tomar Barmut. O grupo Wagner estava acabando. O grupo Wagner percebeu o problema. O Putin queria destruir o grupo Wagner. Então, o que o grupo Wagner fez? Tentou um acordo com os ucranianos para... Olha só, Barmut, eu falei para vocês, não é uma cidade estratégica. Então, para os ucranianos não faz tanta diferença. Para o grupo Wagner, significava ele sobreviver. Por quê? Porque uma vez que ele tomou Barmut, ele podia dizer para o exército russo, ó, tomamos Barmut, vamos sair. Foi exatamente o que eles fizeram, né? Para continuar existindo, porque eles estavam se destruindo ali com os ucranianos. Então, houve esse papo desse acordo entre o grupo Wagner e o ucraniano, né? E na época, né? Lógico, todo mundo negou, falou, não, não teve acordo nenhum, não teve nada, não. Mas eu falei na época isso no vídeo aqui, que eu estava falando sobre isso, que olha só, esse acordo não era um acordo tão ruim, não. Porque, para para pensar, do ponto de vista ucraniano, né? Barmut não faz diferença nenhuma, no final das contas. Ainda mais sabendo que depois que o grupo Wagner tomar Barmut inteiro, eles vão embora. Ou seja, muito fácil os ucranianos retomarem Barmut, como, aliás, está acontecendo, né? Os flancos já estão todos caindo, já. Então, ou seja, um acordo bom. E, por outro lado, eles ficam sabendo onde estão os principais pontos de tropas russas, os quartéis generais russos aí do... O Prigojin foi ameaçado pelo exército russo e acabou sacaneando o exército russo nesse negócio. A gente não sabe se é isso. Esse cara está dizendo que é. Mas esse cara aqui, vocês sabem, ele já foi brigado com o Prigojin, né? O Prigojin já humilhou ele, né? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que o Prigojin entrou em acordo com o exército ucraniano e fez isso daí? Olha só que coisa, né? E vocês lembram que o Prigojin estava indo lá para Belgorod, né? Belgorod é um lugar que já tem resistência russa anti-Putin ali, já tem a Legião Liberdade da Rússia, já tem o corpo voluntário russo. Imagina se realmente houver essa ruptura completa entre o Grupo Wagner e o exército russo, o melhor lugar que o pessoal do Grupo Wagner poderia estar é justamente ali, perto da fronteira com a Ucrânia, podendo mudar de lado a qualquer momento, né? Ia ser engraçadíssimo isso acontecer, cara. Ia ser um negócio que, cara, se fosse uma obra de ficção isso, eu ia dizer, ah, não, o Stafford está forçando a barra. Isso não acontece, não existe. Mas olha só como é que encaixa as coisas, né? Os ucranianos têm atingido com muita dureza várias tropas russas, vários centros de comando, vários agrupamentos de tropa já há algum tempo, né? E esse particularmente aqui era um caso bem crítico, né? Enfim. Bom, mas temos algumas notícias também que são ruins, né? Ontem os russos fizeram mais um ataque com mísseis e drones em áreas civis em Odessa, né? Inclusive destruíram uma igreja ortodoxa do Patriarcado de Moscou. Ou seja, a igreja ortodoxa do Patriarcado de Moscou, que os próprios russos acusam os ucranianos de estarem convertendo todas as igrejas ortodoxas para o Patriarcado de Kiev e coisa e tal, e que não pode porque é uma blasfêmia e não sei o que lá. Ou seja, eles defendem, teoricamente, essas igrejas do Patriarcado de Moscou e acabaram atingindo uma dessas igrejas lá. Uma pena, parece uma igreja muito bonita, né? Não foi só isso, teve o shopping center também destruído lá, um shopping center aqui, inclusive um McDonald's destruído. O pessoal que estava dizendo, ah, a Ucrânia não pode estar em guerra porque não existe guerra na Ucrânia, aqui tem gente comendo no McDonald's. Idiotice, isso é o Ucrânia enorme. É lógico que tem um monte de McDonald's funcionando, mas se vocês querem um exemplo de um McDonald's em linha de frente, está aí, isso infelizmente, de vez em quando, sim, os McDonald's são atingidos na Ucrânia, como qualquer outra loja, qualquer outro prédio lá, né? Infelizmente, teve três pessoas mortas, treze feridos nesses ataques aqui, acho que é um shopping center, e foram mísseis Calibre que foram usados ali, né? Ou seja, provavelmente, ali na região de Odessa, Odessa não tem Patriot ainda, mas a gente sabe que os americanos já estão prometendo mais cinco sistemas Patriot para chegar na Ucrânia, pode ser que em breve Odessa esteja protegida contra esse tipo de ataque, né? Infelizmente, por enquanto, ainda não. Os ucranianos derrubaram três dos quatro mísseis Calibre e também nove de dez drones Shahid que atacaram ontem na Ucrânia, mas foi principalmente ali em Odessa, né? Olha só, a 25ª Brigada de Rifles Motorizados da Rússia botou uma postagem no Telegram deles em que basicamente confirma o envolvimento deles na explosão da represa de Nova Karovka, né? A mensagem está aqui e a tradução está aqui, ó. Sem dúvida nenhuma, explodir a represa é uma catástrofe ambiental que, entre outras coisas, não vai pegar leve com os russos, né? Ou seja, os russos vão sofrer, vão ser acusados disso, né? A ameaça de uma ofensiva inimiga de larga escala era muito grande e a direção de Herson iria participar de forma efetiva nessa ofensiva. É o que eu falei pra vocês, os russos estavam certos de que haveria uma parte da contra-ofensiva vindo de Herson. É possível que houvesse mesmo, faz todo sentido isso, né? Haver uma contra-ofensiva por ali. No mínimo, nem que fosse para manter as tropas que estavam aqui, porque agora com a derrubada da represa, né? Com essa área aqui totalmente impossível de ser atravessada, os russos deslocaram muitas tropas daqui para reforçar a região aqui da contra-ofensiva ucraniana, né? Então, assim, é possível que houvesse uma tentativa de avanço ucraniano aqui, nem que fosse para distração, nem que não fosse o eixo principal, mas para distrair. Então, o que ele está dizendo aqui é que haveria um papel importante nessa contra-ofensiva da região de Herson. E como eu disse lá atrás, em novembro, nesse caso, uma explosão seria inevitável. Mas nós calculamos errado um pouquinho, e as consequências de tal ação incontrolada vai levar a grandes perdas territoriais em breve. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, de novo, aquele mesmo coisa que a gente já falou desde o primeiro dia, que a gente já tinha indicação de que os russos queriam fazer uma explosão ali, mas só que eles acabaram tendo uma explosão muito maior do que eles imaginavam. Eles não queriam destruir totalmente a represa, queriam só alagar aquelas ilhas centrais ali do Rio. Já seria, já tornaria impossível os ucranianos fazerem a contra-ofensiva por ali e não causariam danos absurdos como foram agora, e mais importante de tudo para eles. Não seria rápido o esvaziamento do reservatório, né? Para para pensar. Se você tem uma pequena ruptura aqui na represa, ia aumentar o fluxo de água, com certeza, ia alagar essas ilhas todas aqui, ia dificultar muito os ucranianos fazerem a contra-ofensiva aqui, mas até esvaziar o reservatório inteiro, isso levaria semanas e semanas, né? E também não haveria muitos danos aqui nas cidades, que como a gente sabe, essa margem esquerda aqui, que é onde estão os russos, é uma margem mais baixa, então acabou sofrendo mais com os efeitos do alagamento, né? Só que a explosão deles acabou sendo muito maior do que eles imaginavam e acabou destruindo totalmente a represa e, embora isso tenha causado um alagamento muito maior aqui, ou seja, tornado ainda mais difícil a contra-ofensiva ucraniana, tem outro problema, que é agora isso vai esvaziar o reservatório rapidamente. Então, quer dizer, além disso, né? Além disso, alagou várias posições defensivas russas aqui. A gente viu, né? Muitos russos acabaram afogados ou mortos aqui nesse alagamento e trincheiras perdidas, equipamento perdido e coisa e tal. E, lógico, o mais grave, né? Os civis, né? As perdas civis aqui. Mas, como a represa foi totalmente destruída, o reservatório já está secando, já está em 30% da capacidade do reservatório. Em poucos dias isso vai estar totalmente normalizado. Poucos dias, ainda vai levar algumas semanas, mas daqui a pouco vai estar totalmente normalizado. E aí que é o problema. Porque uma vez totalmente normalizado aqui, abriu-se toda uma área aqui de possível contra-ofensiva que não existia antes. Fazer contra-ofensiva num rio tão largo assim é impossível, porque o tempo que você ia levar pra atravessar aqui, o inimigo te viu, te deu tiro, matou e acabou. Não tem como, né? Então, realmente, abriu-se toda uma nova possibilidade agora. E o que ele está vendo aqui no final, isso vai acabar prejudicando os russos, né? Ou seja, essa mensagem é uma confissão de que foram os russos mesmo que fizeram isso daí e que eles queriam uma explosão menor, acabaram fazendo merda, né? Bom, a gente tem algumas imagens aqui de Nova Carrovica, tiradas por moradores de lá. Parece que na represa o nível da água ainda está muito alto, ainda está passando muita água lá na represa. Mas se você olhar aqui, por exemplo, a Praça Central de Nova Carrovica ali, que chegou a estar totalmente alagada, já está seca, já não tem mais água ali, né? Aqui também, a parte do porto lá, você pode ver aqui, as casas que ficam bem na frente do rio ainda estão alagadas. Mas, olha só, a água já tomou tudo isso daqui, isso aqui tudo estava debaixo d'água. Dá pra ver pelos entulhos que estão aqui nessas grades, tá vendo? Isso aqui tudo estava tudo debaixo d'água. Agora, só mesmo as casas que estão muito na beira do rio, que estão alagadas ainda. Aqui mais uma vista do parque lá de Nova Carrovica, ou seja, mostrando que as águas já estão cedendo, ali em Nova Carrovica, né? Era esperado que aqui fosse realmente o primeiro lugar pra passar, né? Porque, bem dizer, isso acaba funcionando como uma onda, né? Quando rompeu a represa, essa onda foi varrendo essa área toda aqui. Tanto que Rolapristã foi a última cidade a ser alagada e coisa e tal, e foi alagada dois dias depois de Nova Carrovica, enfim. Mas aqui, em Nova Carrovica, as coisas já estão voltando ao normal. Aqui são outras imagens de Nova Carrovica, parece que já estão conseguindo receber a ajuda de Carrovica. Carrovica é essa outra cidade que tem aqui, ó. Nova Carrovica é onde tem a represa. Carrovica é essa cidade aqui e essa cidade fica mais alta. Então, ela não teve problema nenhum, né? Não teve nenhuma consequência da explosão. Então, elas já estão começando a ajudar o pessoal aqui. Enfim, eles falam que lá na região de Nova Carrovica a situação está começando a melhorar, né? Ainda está muito grave, ainda tem muita coisa alagada, mas está começando a melhorar. Aqui também, na região de Herson, aqui do lado da margem direita, né? Onde estão os ucranianos, também a água desceu mais 32 centímetros. Está agora apenas 2 metros e 13 acima do nível normal dela. Então, várias localidades que tinham chegado a alagar... Aqui é alagou também, tá? Porque esse canal aqui, esse rio aqui, ó. O rio Inguletes, né? Ele, como o rio onde ele deságua subiu o volume, ele também subiu o volume. Então, acabou alagando aqui nessa região. Mas agora, aqui já resolveu, já não tem mais alagamento. Esses vilarejos todos aqui já estão ok. No final, ali em Herson, ainda tem 3 mil casas debaixo d'água. Mas está melhorando. Ontem, 500 casas já saíram, já deixaram de estar alagadas. Mas, enfim, devagarzinho vai voltar à região normal, né? E aí, o grande problema é esse, né? Olha só, isso daqui já é o que está apavorando os russos, né? Isso aqui é a usina de Aline Rodar. Vocês sabem, né? Aqui tem o reservatório de água para a usina. E essa foto aqui, ó, é a foto mais recente. Repara que essa área toda aqui agora está... É lógico, isso aqui ainda é uma região de fundo de reservatório. Deve ter muita lama, deve ter muita... Não é fácil atravessar isso aqui agora. Mas, espera, a gente está no verão lá no hemisfério norte, né? Ou seja, isso daqui daqui a pouco seca. Acaba de secar tudo. Acaba de compactar o chão aqui. Mais para frente é outra história. É bem possível que isso aqui seja, sim, usado para fazer um ataque aqui em alguma posição por aqui, né? Enfim, os russos realmente erraram na dose. Eles achavam que iam fazer um buraquinho só, que ia ficar muitas semanas até esvaziar todo o reservatório. Acabou que não, né? O reservatório já está praticamente vazio. E mais um pouquinho isso vai dar para ser usado aí pelos ucranianos. Bom, um outro assunto. Lembra aquela refinaria que pegou fogo em Krasnodar ontem, que eu falei que não sabia se era um ataque ucraniano ou se era um acidente, coisa e tal? Pois é, hoje ela pegou fogo de novo, numa outra área. Então, é a mesma refinaria ali em Krasnodar e agora parece que pegou fogo numa torre de refino aqui, né? Então, ou seja, certamente isso daqui é ataque ucraniano e é correto, porque como eu expliquei para vocês, essas refinarias ali da região é que produzem a gasolina, o óleo diesel, o combustível usado pelas tropas russas. Então, é um alvo militar legítimo ali, né? Bom, falando sobre a situação na linha de frente, né? O pessoal russo, ontem, lembra que a gente falou que, não, que teve já outro contra-ataque, não conseguiram, mas que ontem eles iam conseguir, coisa e tal, falaram que não, que agora vai. A gente vai explicar depois por quê, né? Porque, na verdade, os russos estão desviando um monte de tropas da reserva para tentar reconquistar a Macarivka. Estão colocando as reservas todas ali na frente e ontem não conseguiram, não. Ao contrário, os russos acabaram tendo que recuar e a linha de frente agora está a 700 metros ao sul de Macarivka, né? Ou seja, não apenas os russos não conseguiram retomar a cidade, como tiveram que avançar, avançar para trás, né? Tiveram que recuar um pouco mais na região ali, né? O pessoal está muito chateado, mas, lembrando, hoje já está tendo ataque de novo lá, já estão tentando novamente tomar a Macarivka ali. Parece que os russos estão muito chateados com isso, estão jogando as reservas todas ali. Eles não esperavam perder tantas cidades num prazo tão curto como aconteceu. E isso está sendo ótimo para os ucranianos. Por quê? Porque com os russos se jogando para o ataque é muito mais fácil para os ucranianos ir dizimando esses russos todos. Lembra, essa contra-ofensiva, tão importante quanto avançar em território, é destruir a capacidade defensiva do exército russo. Então, se eles estão jogando o pessoal para avançar, para tentar retomar a Macarivka, e os ucranianos estão conseguindo destruir esse pessoal, estão atingindo os objetivos da contra-ofensiva da mesma forma. Eles teriam que enfrentar esses russos em algum momento, se não agora mais para frente, né? A gente está vendo aqui em Staron Linivka, que é aquela cidade onde está a principal linha de defesa russa ali, os ucranianos atingiram vários caminhões que estavam levando munição para ali. Ou seja, os russos botaram um monte de tropas indo para a Macarivka, para tentar retomar a Macarivka. Os ucranianos viram os caminhões indo com munição e coisa e tal, e atingiram esses caminhões aqui. Ou seja, ótimo, já está retirando a capacidade russa de defesa aqui. Aqui foi um outro agrupamento de tropas russas. Aqui dá para ver a explosão grande, parece que é um bunker subterrâneo. Olha só a quantidade de ratinhos saindo aqui, olha os ratinhos tudo fugindo, as baratinhas saindo do esgoto. Pois é, né? E pelo visto foi uma munição penetrante, né? Porque fez pouca explosão para cima. Ela pode ter penetrado e feito uma explosão bem grande lá para baixo, né? E aí as baratinhas saem tudo do esgoto, os que conseguiram sobreviver, evidentemente. Uma parte grande, a gente imagina, acabou ficando por lá mesmo. Também aqui em Luhansk, mais um prédio militar está explodindo lá. Aqui, esse local aqui que estava cheio de caminhãozinho, cheio de munição e coisa e tal, de equipamentos, e que foi explodido na região. E lembra, eu falei isso para vocês, né? Luhansk é um lugar que os russos têm usado há muito tempo já como uma base logística muito forte, justamente porque está longe da linha de frente, os ucranianos não conseguiam usar a Haimars aqui, né? Só que agora com Storm Shadow, olha que beleza. E bom, tem uma série de outros lugares que foram atacados ontem também, que a gente só tem a indicação de que houve o ataque, mas não temos imagens, né? Então, por exemplo, aqui em Mikhailivka, que é próximo aqui de Tokimak, né? É parte daquela principal linha de defesa russa aqui. Parece que teve uma grande explosão lá também, né? E em Berdiansk, novamente teve várias explosões em Berdiansk, ou seja, a gente não tem as imagens de lá, mas teve mais um monte de explosão hoje naquela região, certamente visando as tropas russas na retaguarda, né? E aqui outra coisa engraçada, né? A gente falou desse ataque em Criminar, se não me engano foi ontem ou anteontem, né? Criminar é mais aqui para frente. Aqui, ó, Criminar fica aqui em Luhansk. É uma cidade que está sendo disputada, os ucranianos estão tentando tomar a Criminar aqui. Os russos ainda dominam a cidade, dominam uma área aqui, a oeste dela, que tem florestas, né? Os ucranianos dominam essa floresta do sul aqui. Os russos tentaram avançar aqui no inverno, a ofensiva russa de inverno tentou chegar aqui em Zarist, né? Mas não conseguiram não, né? Então, a Criminar continua sendo dos russos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, olha só, aconteceu perto de Criminar um acidente trágico numa das divisões que estavam prontas para ir para a ofensiva. Por duas horas, os soldados ficaram ali numa multidão preparados para, aguardando o comandante da divisão fazer a sua palestra motivacional. Então, ficou todo mundo junto para ouvir a palestra motivacional do comandante, só que ao invés de chegar a palestra motivacional do comandante, chegaram, Raimars, e pronto, e mataram todo mundo. Achei muito motivador, gostei da motivação. E aí, segundo dizem, o comandante desse caso aqui, que o ataque de Raimars próximo a Criminar, era o comandante do vigésimo exército do Distrito Militar do Ocidente, e ele foi recentemente promovido como major-general pelo Shoigu. E, olha só, ultimamente, esse é o terceiro grande ataque ucraniano numa grande concentração de forças russas e coisa e tal. A gente não sabe se o general foi morto também, tá? A gente não tem essa informação ainda. Tomara, seria ali, não sei se ele tivesse começado a dar o discurso motivacional dele e chegassem os Raimars, né? Mas repara aquilo que a gente estava falando lá, daquela denúncia do cara lá, que falou que o grupo Wagner teria feito um acordo com a Ucrânia, né? E tá sabendo agora onde estão todos os centros de tropa e centros de controle russos, e agora tá atingindo isso de forma deliberada, né? Realmente tá conseguindo fazer um grande estrago ali. Bom, mais uma vez, vendo aqui o eixo de Vélica-Novosilca, né? Não teve nenhuma grande alteração, os ucranianos não conseguiram avançar mais aqui. Eles continuam lutando aqui em Makarivica, em Urojaini, Staromayorsk, ou seja, nessa região toda aqui tem muita briga aqui. Os russos tentaram fazer um contra-ataque aqui, não conseguiram ontem. Hoje estão tentando de novo, não vão conseguir também. Mas a informação interessante que tem aqui é sobre Rivnopil, né? Novo Pio tá na mão dos ucranianos já há bastante tempo. Rivnopil tava fortemente nas mãos dos russos. Aqui nesse mapa ainda mostra isso aqui na mão dos russos, né? Mas a informação que a gente tem é que Rivnopil ainda tá havendo luta lá. Ela trocou de mãos várias vezes agora. Ou seja, nesses últimos dias me parece claro que os ucranianos estão focando em duas coisas. Primeiro, equalizar a linha de frente aqui. Ou seja, eles estavam avançando muito aqui do lado oeste, retomaram todas as cidades. Mas essa parte alta aqui, que tem uma parte mais alta aqui a oeste dessa linha de cidades, ainda estava com os russos. Isso era ruim pros ucranianos. Pra eles continuarem avançando era importante eles equalizarem isso daqui, tomarem a área alta. Então o que tá acontecendo aqui, que eu imagino, é justamente isso. Esse é um dos motivos pelos quais a linha de frente aqui não avançou. Porque os ucranianos estão forçando justamente em avançar aqui pelo alto. Aqui, ó. Repara, os ucranianos já estavam com toda essa parte aqui, mas essa parte aqui é mais baixa, né? E os russos ainda mantinham esse lado oeste aqui, que é o lado mais alto. Então realmente os ucranianos não tinham como continuar avançando enquanto eles não tomarem isso daqui. Eles estão aqui em Novo Opil, essa cidadezinha aqui, que também tá no alto. E estão tentando tomar Rivnopil, que é essa outra cidade aqui que tá na mão dos russos. Já trocou de mãos várias vezes, mas a ideia é essa. Muito em breve, os ucranianos devem tomar isso daqui. Tomando aqui, ó. Basicamente, qualquer tropa russa que ainda tenha por aqui fica perdida. Não tem como oferecer resistência, né? Até porque, como vocês reparam, aqui embaixo tem um rio, ó. Que passa aqui. Então, na verdade, as tropas russas que estão aqui, elas estão com um problema sério, né? Os ucranianos já estão por aqui por baixo também. Eles têm que sair por aqui. É a única saída que resta pra eles aqui. Imagina-se que, uma vez que os ucranianos tenham, de fato, acertado a linha de frente, eles vão estar prontos pra avançar. E outra coisa também, como eu falei, é justamente aproveitar que os russos querem contra-atacar Makarivka pra tentar ir dizimando as forças russas aí na região, né? Aqui o pessoal tá mostrando aqui as várias unidades russas que foram colocadas aqui em apoio nessa tentativa de retomar Makarivka, né? Ou seja, aqui não tem a tradução, mas a gente traduziu aqui do lado. Olha só, os orques estão travando uma batalha pelos campos minados, impenetráveis e pelas zonas cinzentas. O que ele tá falando isso? Porque os russos têm dito que os ucranianos não avançaram nada na contra-ofensiva. Não, os ucranianos só avançaram aqui nos campos minados e na zona cinzenta e coisa e tal, né? Quando, se fosse só zona cinzenta e campo minado, os russos não estariam atacando pra tentar retomar Makarivka, né? Então, é só um certo sarcasmo que ele tá usando aqui. E eles tiraram a centésima vigésima sétima divisão da reserva, arrancaram a quadragésima divisão de fuzileiros navais, a centésima trigésima sexta divisão de infantaria de Vuledar e mais um bando de outras forças. A força é grande e aí eles gritaram vitória com antecedência, né? Lembra que ontem o pessoal tava dizendo, não, que já tomamos, já retomamos Makarivka e coisa e tal, e não retomaram, né? Aqui, tem uma negação aqui, eles não conseguiram, na verdade. Ou seja, os russos estão jogando as reservas todas pra lá. Então, isso, no final das contas, tá sendo muito conveniente pros ucranianos. O Pestai Won tá falando aqui que também recebeu inúmeros vídeos de prisioneiros de guerra, tanto próximo a Barmut, quanto na região de Zaporiz, ali no sul da Ucrânia. Ele não teve tempo pra traduzir esses vídeos e também não tá usando tradução por inteligência artificial. E todos os prisioneiros de guerra russo têm a mesma história. Pauta de munição, pauta de comida e que achavam que estavam lutando contra nazistas, né? Ou seja, tá havendo uma captura muito grande de prisioneiros também. Isso é outra característica nesse momento agora de realmente último suspiro das forças russas ali na região. Bom, vamos aguardar nos próximos dias pra gente ver como é que isso daqui acontece, né? Como eu falei, o esperado é que os ucranianos consigam equalizar essa linha de frente aqui, tomar as elevações aqui a oeste e a partir daí eles continuem avançando. Os russos vão continuar tentando tomar uma carífica, mas não vão conseguir também. O Instituto Preciso da Guerra, ele fala alguma coisa sobre o avanço ucraniano aqui, mas fala principalmente sobre o encontro do Vladimir Putin com vários blogueiros militares e coisa e tal. Ele teve uma conversa na mesa grande lá com um monte de gente e discutiu a contra-ofensiva ucraniana, dizendo que ele acha que acabou, a Ucrânia acabou e não sei o que lá, e não tem jeito. Ele disse também que não quer fazer uma segunda leva de mobilização ou declarar lei marcial, mas continua, não descartou essa hipótese também, né? A gente vai falar sobre esse discurso do Putin, é o principal que eles falam aqui. Daí ele fala sobre a morte lá do general e coisa e tal, a gente já falou sobre isso. Aqui foi a reunião do Putin, tá vendo? Segundo o general SVR, o Putin queria mesmo participar dessa reunião com os correspondentes de guerra em pessoa, mas foi dissuadido pelos médicos e coisa e tal, e acabou que foi um dublê de corpo dele lá, um clone dele, um sósia dele, né? Eu não sei, isso aí você acredita se quiser, né? Mas enfim, o que ele falou aqui, e isso aqui eu acredito, que todas as perguntas feitas pelos correspondentes de guerra foram calcaladamente detalhadas antes, ou seja, todo mundo já sabia o que ia ser perguntado, o que ia ser respondido e coisa e tal, ninguém podia fazer a pergunta aberta ali, né? Isso aqui eu acredito sim, né? Se era o sósia ou se era o Putin, eu não sei, mas que certamente foi tudo combinado, isso aí tá mais do que na cara, né? Então, essa daqui que foi a reunião que eles tiveram, vários correspondentes de guerra, vários blogueiros militares e coisa e tal, e tem um resumo muito bom aqui do Chris Ouh falando sobre isso, e ele basicamente falou toda aquela propaganda russa, né? Que não que, olha só, os ucranianos perderam 20 a 30% dos equipamentos que foram entregues pelo Ocidente, não, perdemos 16 Bradley, que 30%! Enfim, o ritmo foi esse, né? E uma coisa que ele falou aqui é que basicamente ele confessou ter destruído a represa de Nova Karhovka, olha só. Nós certamente não estávamos interessados na destruição da represa de Karhovka, né? Porque isso geraria várias consequências para os territórios que nós controlamos. Eu vou dizer uma coisa estranha, infelizmente, isso impediu a contra-ofensiva, ou seja, ele está indicando que se eles sabiam que viria a contra-ofensiva ali da região de Herson, então, no final das contas, né? Foi, está confessando aqui que foi isso que eles fizeram, né? Já está mais do que claro. Teria sido melhor para os ucranianos atacarem por ali. Eu não vou dizer que as coisas são 100% certas, né? Mas nós não ouvimos nenhuma grande explosão antes da destruição da represa de Nova Karhovka. Lorota, tem até nos sismógrafos isso. Mas eles estavam, de propósito, atingindo ela com o Haimars, talvez ele tivesse alguma coisa plantada ali. Ou seja, olha só a coisa, como é que os ucranianos iam ter explosivo plantado na represa se a represa estava controlada pelos russos, né? Aí eles falam aqui, ó, se os ataques da Ucrânia aos territórios da Rússia continuarem, teremos que criar uma zona sanitária no território da Ucrânia. Vocês já tentaram, meu amigo, vocês tentaram e não conseguiram, então esquece isso. Enfim, fala aqui sobre mobilização, mas diz que não vai fazer, acha que não vai ser necessário. Enfim, é um monte de balela falada aqui pelo russo, né? Pelo Putin, né? Pra tentar animar os correspondentes de guerra russos lá. E uma das coisas que ele falou aqui foi justamente sobre esse negócio de entrada na OTAN, né? Porque a própria Rússia chegou a fazer um pedido de entrada na OTAN que foi recusado, né? O que faz sentido, porque a OTAN era justamente o pacto feito pra proteger os países da Europa, da Rússia, né? Então, olha só, o Igor Strelkov criticou essa fala do Putin lá no encontro dele, porque ele falou aqui, ó. Depois de ouvir o Vladimir Vladimirovich, que é o Vladimir Vladimirovich e Putin, né? Eu pensei sobre o assunto, né? O Vladimir Vladimirovich admitiu que ele queria se unir à OTAN. O país todo, né? Alguém pode imaginar, porque não faria sentido ele ir individualmente pra OTAN. A Ucrânia queria também entrar na OTAN. Mas o nosso presidente se opôs fortemente. E o que a gente tira disso? Que os motivos para essa operação militar especial são basicamente claros, são muito claros. Eles não me aceitaram, mas aceitaram você. Como assim? Não pode, né? E os planos são ainda piores e menos claros, né? Provar pra OTAN que nós somos melhores do que a Ucrânia. E é preciso também aceitar a Rússia dentro da OTAN, né? E aí ele fala no final aqui, se eu entendi alguma coisa errada, me desculpe. Eu não quero desacreditar nenhum. Eu, pessoalmente, nunca quis entrar pra OTAN e não tenho interesse de pescar nada com isso, né? Enfim, o que ele tá dizendo aqui é isso. Ele tá criticando lá, fala lá do Putin, né? Bom, um especialista ucraniano tá falando aqui sobre também essa questão lá do Putin, né? E a propaganda russa, os experts aí, as cabeças falantes, estão convencendo seus consumidores de informação rápida que a ofensiva da Ucrânia está acontecendo na zona cinza, fora da principal linha de defesa do exército russo. E é verdade, mas tem uma nuance nessa história aí. A zona onde tá acontecendo a iniciativa agora, e que os ucranianos estão fazendo o reconhecimento em combate, o reconhecimento operacional, o reconhecimento profundo, é a zona operacional. Essa zona operacional é designada para diminuir a velocidade do avanço das forças inimigas e, se possível, parar elas completamente. É ali que tem a maior quantidade de obstáculos explosivos, de minas, segredos e coisa e tal. Então, os propagandistas russos estão falando a verdade. Isso não é a principal linha de defesa russa. Eu falei isso pra vocês também, a gente tá avançando naquelas cidadezinhas ali. A linha de defesa principal russa ainda tá mais abaixo. Mas a ofensiva dos ucranianos ainda nem começou. O que a gente tá fazendo agora, essas tropas que estão lutando ali, são as tropas ucranianas que já estavam naquela região mesmo. Os batalhões novos, o pessoal novo que foi preparado pra fazer a contra-ofensiva, nem entrou nisso daí ainda. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui? Ele explica mais um monte de coisa aqui, fala sobre o fato de que os russos estão mandando reservas pra lá e coisa e tal. Mas o que tá acontecendo aqui? O que os ucranianos estão fazendo agora é, essa primeira linha operacional, a zona operacional que eles chamam, é onde você tem a maior parte das minas, que você tem a maior parte das coisas. Por quê? Você não pode minar muito atrás das suas trincheiras, porque você mesmo vai precisar passar ali, então você mina só na frente. Essa área que os ucranianos estão limpando com as tropas atuais que estão lutando ali. E por isso também que eles estão fazendo num front amplo, pra não dar dica de onde será o golpe principal. Uma vez que eles tiverem, de fato, limpado essa área toda, não tiver mais tantas minas e tantos problemas, porque realmente mina é o grande obstáculo que tem ali, aí que vai acontecer o golpe principal da contra-ofensiva. Aí que os ucranianos vão pegar um ponto daqueles ali, e vão falar, ó, vai ser aqui, e aí vai ser o esforço grande ali. Então, basicamente, o que ele está falando nesse daqui é um trecho longo, até bem interessante aqui o que ele fala, mas o que ele está dizendo é isso. Ainda não chegamos na linha principal russa? É verdade, mas o que a gente está fazendo já é parte da contra-ofensiva, e a nossa parte principal também, o ataque principal também, ainda não começou, né? Bom, vocês lembram do Gerard Pardier, né? Que é aquele ator francês famoso, que a França botou o imposto sobre grandes fortunas, e daí ele decidiu fugir da França, e ele foi um cara que pediu cidadania russa, se tornou russo, né? O Putin ajudou ele, se tornou russo e coisa e tal. E agora ele está se dizendo arrependido, disse que arrepende muito de ter tomado a cidadania russa, e espera que a França aceite ele de volta, que pretende voltar para a França, né? E ele espera que a França dê para ele agora o status de refugiado, para ele poder voltar para a França. E, bom, é aquele negócio, né? A França realmente voltou atrás nessa lei de grandes fortunas, porque essas leis são sempre idiotas. Quem é rico não tem problema de mudar de país. Quem é rico muda de país fácil. Então, se você botar imposto sobre grandes fortunas, o que você faz é tirar a grande fortuna do seu país. É o que acontece 100% das vezes. Então, isso acabou na França, e agora o Gerard Padier percebeu, né? Que, pô, realmente ir para a Rússia foi uma roubada, né? Aquele negócio não dá para criticar muito cara, porque durante muito tempo se acreditava que a Rússia tinha, digamos, acalmado, que tinha acabado com os meios comunistas, com aquela ideia imperialista de conquistar países e coisa e tal. Agora a gente vê que foi realmente um erro isso. Mas, enfim, né? Bom, a polícia na Ucrânia também derrubou mais uma grande fazenda de robôs que estavam atuando com desinformação de fontes pró-rússias lá na Ucrânia, né? E é uma coisa curiosa, né? Você olha para isso aqui e fica até assustado, né? Você pensa assim, caramba, olha só cada anteninha dessa aqui, é um chip que tem um usuário fazendo desinformação na rede. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Eu já expliquei isso várias vezes. Isso aqui é muito menos efetivo do que você imagina. Eles conseguem com muito esforço mudar a opinião de algumas pessoas? Pode ser que consigam. Mas gastam uma energia enorme e mudam a opinião de poucas pessoas no final das contas. Esse tipo de coisa pode parecer lógico, mas na verdade não funciona. Por quê? Porque quando a gente interage na rede social, uma parte importante de você acreditar no que a pessoa está dizendo ou não é você ter contato com a pessoa. Se alguém é conhecido, se alguém que você sabe quem é, robôs dificilmente conseguem isso porque eles não existem. Então eles não têm traços, não têm ligação com as pessoas, né? Então, embora eles consigam algumas pessoas mudar a opinião, isso só acontece quando você já tem um terreno fértil. Por que aqui no Brasil a propaganda russa funciona muito bem? Eu já expliquei isso. Aqui no Brasil existe o sentimento anti-americano. Então eles exploram muito isso aqui, né? Ah, não, mas você está a favor dos Estados Unidos? Como assim? Estou a favor da Europa? Os globalistas? E não sei o que lá. Como se Putin não fosse um dos maiores globalistas dessa história toda. Mas enfim, é por isso que aqui no Brasil a propaganda russa ainda encontra um amparo muito grande. É o que eu falo pra vocês. Eu não morro de amores pelos Estados Unidos, pela Europa, não. Acho que eu critico eles muitas vezes também. Mas eu tenho que reconhecer que nesse caso específico eles estão certos, né? É um erro você achar que essa coisa é time de futebol. Se o lado de lá está errado, então estão tudo errados. E se o lado de cá está certo, está tudo certo. Não, não tem isso. Estão certos e errados dependendo do tema. Cada tema você tem uma posição que você pode julgar verdadeira ou falsa, né? Mas aqui no Brasil a propaganda russa funciona por conta do anti-americanismo. Infelizmente, isso se sabe desde 64. Quando os comunistas tentaram tomar o poder aqui na época lá de 64, aquele espião da Tchecoslováquia deixou claro. É o caminho do comunismo no Brasil, é o anti-americanismo. É colocar o Brasil, não porque os Estados Unidos querem tomar a Amazônia. Ainda hoje tem gente com aquele papo de que a ONU fez uma resolução para tomar a Amazônia e a Rússia votou contra. Então, isso nunca aconteceu, isso é fantasia. Nunca teve esse tipo de coisa. É realmente exasperante. Por quê? Justamente porque isso encontra amparo, digamos, na cultura brasileira, no senso comum brasileiro. Ah, e os Estados Unidos querem tomar a Amazônia? Sabe por que eu sei que os Estados Unidos não querem tomar a Amazônia? Porque eles não tomaram. Se eles quisessem mesmo tomar, eles já tinham tomado aquilo ali. O exército brasileiro é uma piada completa perto do exército americano. Então, enfim, não interessa isso para eles. Não tem esse interesse todo que eles colocam aí, né? É lógico, tem o interesse comercial, tem o interesse de brigar, a parte ambientalista e coisa e tal. E eu critico muito isso, inclusive. Mas tomar fisicamente, invadir com o exército, eles não vão chegar nisso. Enfim, por falar nesse assunto, ontem teve aqui no Brasil a Wunderlin, a presidente da Comissão Europeia, falando com o Lula. E isso deu oportunidade para o Lula falar mais um monte de merda, né? Dizer que não, que a Ucrânia, que a Europa tem que parar de mandar coisa para a Ucrânia e não sei o que lá para continuar a guerra, que tem que parar a guerra, tem que ter esforço diplomático e coisa e tal. Repara, como essa é exatamente a conversa do Putin. O Lula está repetindo o que o Putin fala, né? Um absurdo, esse bêbado, corrupto, idiota. Caraca, eu fico com raiva disso, cara. Como é revoltante saber que pessoas que estão do meu lado tiveram coragem de votar nesse cara, bicho. Votar num corrupto, num ladrão, num idiota, num socialista. Botaram a gente nesse nível de coisa... Eu realmente não confio mais em brasileiros depois dessa eleição do Lula. Sinceramente, não me sinto mais no mesmo nível dessas pessoas que votaram nesse cara. Realmente, eu não consigo superar isso. Ainda botou a Palestina e o Iêmen. E aí que eu falo, olha só, essa é a confusão que muita gente quer fazer aqui. E é uma confusão que é plantada por essa desinformação russa, né? Ah, não, porque olha só a questão da Palestina. Cara, a questão da Palestina é totalmente diferente. A questão do Iêmen... O Iêmen são vários grupos de nacionalistas diferentes. Entra a religião no meio, o pessoal brigando uma facção com a outra. O Iêmen não dá pra saber quem tá certo e quem tá errado. Ali realmente é uma condição, uma zona cinza. Como acontece em muitas outras guerras por aí. Você tem zonas cinzas ali que você não sabe quem tá certo e quem tá errado no final das contas. Não é o caso da invasão da Rússia com a Ucrânia. A Rússia invadiu um país do lado dela, pacífico, que não tava ameaçando, não tava fazendo nada. Não tem nenhuma justificativa pra isso. Não tem zona cinza. No caso da guerra da Rússia com a Ucrânia, é o mesmo caso da invasão da Polônia pela Alemanha na Segunda Grande Guerra. A Alemanha naquela época tava 100% errada, a Polônia tava 100% certa. É a mesma coisa agora. A Rússia tá 100% errada, a Ucrânia tá 100% certa. Não tem zona cinza aí. Aí o pessoal fica querendo jogar esse negócio. Não, porque... Ah, mas e o Iraque? Pô, o que o Iraque tem a ver com isso, cara? Os Estados Unidos errou também, invadiu o Iraque. Pronto, passou, não tem mais... Fica o pessoal aqui, os socialistas aqui do Brasil, usando esse anti-americanismo do pessoal pra converter gente pro lado deles. Tomem cuidado, hein? Embarcar nesse anti-americanismo que vem do pessoal do PT, que vem do pessoal socialista, é chamar vocês para o socialismo. Vocês estão ajudando essa turma aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e as condições de patrocinar o canal. Obrigado.